Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal RM Vintage Audio, meu nome é Renato, eu tenho esse canal dedicado a demonstração e teste de equipamentos aparelhos de som, aparelhos de áudio, dos anos 60 aos anos 2000 aproximadamente, sendo que o meu foco está nos anos 70 e 80. Quem tem acompanhado bem o canal aí, percebe que eu tenho como grande maioria dos aparelhos aí os tape decks, né, isso é devido a minha paixão pelo formato K7, gosto muito da fita K7 porque eu usei muito nos anos 80, eu sou uma pessoa, eu tenho já 5.2 né, tô na casa dos 5.2 aí, então dá pra entender que eu comecei a mexer com, trabalhar com eletrônica e comecei a gostar muito de áudio, comecei a trabalhar com áudio já no começo dos anos 80. E aí eu fui estudar eletrônica, né, e já comecei a trabalhar no começo dos anos 80 com um formato de K7, né, usar aparelhos de fita K7. E realmente nos anos 80 foi que o K7 se consolidou, né, teve uma maior penetração no mercado, também muito devido ao Alckmin, né, no começo dos anos 80, o Alckmin da Sony. Porque nos anos 80 a gente gostava de, da portabilidade do K7, né, também a gente gravava o LP e o outro não tinha o LP, a gente gravava de um, dava pro outro, trocava os K7, sem precisar ficar andando com o LP pra cima e pra baixo. Então a gente levava os K7 pra escola, o outro levava, a gente trocava, e quem tinha o Alckmin da Sony que era, como era lá, lançamento na época, né, era meio caro, não era todo mundo que tinha, mas aí tinha as opções, né, aí você vai se adaptando aí conforme o seu bolso ou alcança, né. Então, aí eu fiz os cursos de curso técnico, fiz os cursos de engenharia, e fiz pós-graduação e tal, fiz curso no exterior, trabalhei em multinacional, líder do setor eletroeletrônico aqui no Brasil nos anos 90, né. Depois, é, no finalzinho dos anos 90, a década de 2000 eu já tava trabalhando já com maquinário automático, automação e robótica, né. Mas enfim, é, eu tô de volta com um áudio analógico já tem pelo menos 5 anos, né, e dessa época pra cá eu tenho visto, acompanhado aí nos fóruns e nos grupos de Facebook, essas coisas e tal, o pessoal, o pessoal fala muita bobagem, né, muita baboseira, às vezes até no YouTube aparece também umas bobagens aí. Então, eu queria, é, poder contribuir um pouco com o conhecimento, porque eu não sei realmente até quando eu vou continuar mexendo com isso, não sei, pode ser que amanhã eu pare de mexer com tape deck, ou pode ser que, é, realmente, ou por um motivo ou outro, né, porque eu tenho uma certa quantidade de aparelhos aí, a minha coleção e alguns aparelhos que eu comprei, que eu garimpei pra fazer os restaulos e colocar a venda, né. Mas, eu não tô mais comprando, dificilmente eu compro, então uma hora vai acabar o estoque. Então, eu não sei se eu vou continuar comprando, então eu não sei se eu vou me injuriar e não vou mais fazer isso, vou trabalhar com outra coisa, então, é, eu vou tentar dar alguma contribuição, aproveitando que o meu canal no YouTube tá tendo agora um pouquinho de penetração, né, no mundo vintage aí, então, pra fazer essa contribuição aí, com o pessoal aí que, pra evitar de, de, ficar aceitando essas informações erradas que tem muito aí nos fóruns da internet, nos Facebook da vida, nos grupos, etc e tal. Tá certo? Então, vamos lá. É, o objetivo desse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês o seguinte, sobre a partir da manutenção, é, dos aparelhos. O ideal é que o, 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 o usuário, é, é, a manutenção que o usuário tem pra fazer, é o que é a limpeza dos cabeçotes, do, aqui é, você tem o cabeçote de apagamento, o cabeçote de gravação e reprodução, o pressor e o capta, é isso que você vai limpar, que é o que eu costumo chamar do caminho da fita, tá. Então, o usuário, ele vai fazer essa manutenção aí, eu tenho outros vídeos já mostrando, algumas dicas sobre a manutenção do caminho da fita, então, é isso que o usuário vai fazer, tá. É, é, infelizmente, tem muitos usuários que, é, não quer se ater só a isso, né, e tem muita gente também como a internet facilita a divulgação de informações, tem muita gente que fica hábito por informações e muita gente que dá informações, é, mas muitas vezes não são informações confiáveis. Então, uma das coisas que eu tenho visto já cinco anos pra cá, né, teve um pessoal aí que andou num grupo aí, é, colocando o seguinte, é, pra fazer a, uma coisa aqui que é errada, que não deve ser feita de maneira nenhuma, tá, então eu vou mostrar pra vocês porquê, vou explicar pra vocês porquê, e, inclusive, tem muito técnico que faz isso, né, na época que eu vi isso daí, eu vi até pouco tempo atrás de novo, por isso que eu falei, não, vou fazer o vídeo pra esclarecer o pessoal, porque aí tá todo mundo fazendo errado, né, então, pelo amor de Deus, não façam isso, o que que eles falam pra fazer? aqui você tem o capstan, que é esse eixo de inox aqui, tá vendo? O capstan, ele gira, ele dá, ele que dá com uma pressão aqui, a fita passa entre o capstan e o rolo-pressor, e a pressão dessas duas peças aqui, é, controlada pelo motor, é claro, né, a rotação do motor, ele que vai garantir a, a tracionamento da fita, para aquela VAPS carreteu aqui, seja recolhida aqui, é o T-CAP-RILL, esse lado de cá é o SUPPLY-RILL, SUPPLY-RILL, esse é o T-CAP-RILL, então, quando você, a fita passa por aqui, pelo capstan, pelo pinch roller, né, o rolo-pressor, ela é recolhida aqui no T-CAP-RILL, tá? Então, o que acontece, é a velocidade constante, que também é mantida, se essas peças tiverem limpas, né, elas tem que estar limpas e secas, então, o rolo-pressor é uma peça de borracha, esse aqui é uma peça de inox, é uma peça de cromado, né, então, você vê que ele tem, ele é um, ele é uma peça, aparentemente, de aço inox, aqui, ele tem um tratamento aqui, ou ele, então, ele é inteíso de inox mesmo, né, eu acredito que ele realmente seja, o corpo dele todo de inox, aí, lá atrás, né, ele termina numa roda grande, que é acoplada na correia, essa roda grande, a gente chama de volante do motor, esse volante é o que dá estabilidade, tá? Quanto maior o volante, melhor, para a estabilidade, para o wall and filter do equipamento, tá? Então, o que que o pessoal tem falado umas bobagens aí, que eu tenho visto já muitos anos para cá, e tem alguns técnicos aí, ditos expertos e renomados no assunto, que corroboram isso aí, né, então, um deles andou falando para fazer, aí os outros todos batem palma e falam o ala, aí todo mundo faz essa besteira aí, tá? Então, vamos lá, isso aqui, ele tem que trabalhar limpo e seco, tá certo? Então, você pode, você não vai achar em manual de tape deck nenhum, eu nunca vi, eu tenho vários manuais originais aí, eu nunca vi em manual nenhum, falando para fazer o que? Isso que eles fazem, lubrificar esse eixo aqui, ó, diz que tem que colocar óleo aqui dentro aqui, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então, ó, você tem aqui atrás do eixo do capstan, essa peça de aço inox aqui, você tem aqui uma polia de nylon, aqui não sei se dá para ver no vídeo, que segura, no caso desse modelo, esse é o gradiente CD3700, que é o mesmo CD4000 da gradiente, nesse caso aqui, ela tem um, ela é fixa ali, tá? Ela sai só sob pressão, tá? Mas ela é fixa. O camarada fala para você tirar essa, essa, é, arruela plástica aqui, e tacar óleo ali. Não façam isso, fala que tem que ter lubrificação. E não pode ter lubrificação, porque você contamina o caminho da fita. Tá? A peça que tem atrás aqui, ó, então aqui você tem a base do mecanismo, e aqui você vê uma peça aqui, ó, um tom meio dourado aí, o que você acha que parece isso aqui? O material parece essa peça aqui? latão, uns diriam, uns diriam cobre, tá? Vou falar para vocês, bronze, tá certo? Uma peça de bronze, que é uma bucha de bronze, feita especificamente para esse tipo de aplicação, tá? No caso, essa bucha de bronze aqui, ela não precisa de lubrificação, por isso que é usado o T-P-10, porque o T-P-10, ele não pode ter lubrificação aqui no eixo, no capstone. Você não pode lubrificar, porque é contraproducente, você contamina tudo, o rolo pressor, contamina a fita, tá? E muitos vão falar, não, mas ele não vai passar por causa dessa ruela que passa, essa ruela não é feita, ela não é retençora de óleo, tá? Se fosse uma retenção de óleo aqui, para colocar óleo, tinha que ter um anel de vidação aqui, conhecido como o-ring, aquele anel de borracha, que vedaria completamente aqui, tá? assim como aquela aí, provavelmente não ia ser, se ele não pudesse escapar para cá, não poderia ser óleo, teria que ser graxa, um anel o-ring e uma graxa, para ficar a graxa contida lá dentro, como é feito nos rolamentos, tá? Mas nesse caso aqui, os fabricantes fizeram o que? Uma solução interessante, que eles usaram essa bucha de bronze, tá? Que o bronze já é, eu vou colocar umas, fazer umas exerções aí, na apresentação aí, do vídeo, para vocês entenderem, a bucha de bronze, ela já é, material de baixo atrito, e as buchas de bronze, são boas para usar, com eixos de aço inox, tá? Então, essa brucha de bronze aqui, ela recebe um tratamento, especial, no caso é chamado, sinterização, ela é fabricada, por um processo de sinterização, então as bruxas de bronze, sinterizadas, No caso, essa aqui é uma brucha de bronze, sinterizado, Então, elas tem uma característica, elas são chamadas de, de autolubrificantes, elas não precisam de lubrificação, elas são, a aplicação delas, uma das principais aplicações, é em locais, que não pode ter lubrificação, tá? Então, aqui você não pode ter lubrificação, tá? Então, ela trabalha com esse, esse capstan, esse eixo de inox, e ela não pode ter lubrificação, então a solução é usar uma brucha, de bronze, sinterizado, é um processo de fabricação, ele ganha essa propriedade, o bronze já tem essa propriedade, mas a sinterização aumenta essa propriedade de autolubrificação, ela fica, um coeficiente de atrito tão baixo, que não precisa ser lubrificada, tá certo, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui você não pode colocar óleo, então tem o pessoal que fala que vai colocar óleo, tem até um vídeo aí, de um gringo aí, colocando óleo lá, e o pessoal, tudo bate palma, por quê? Porque a pessoa não conhece, as pessoas que não entendem do assunto, que não pensam a respeito, né? Não pode ter que contaminar com óleo, então não pensa a respeito, vai lá e bate palma, né? Você vê nos comentários, todo mundo dando o aplauso lá. Aí você vai falar, não, mas eu tive um caso desse, aqui estava meio duro, estava rodando com dificuldade, eu pus óleo e ele ficou bom. Sim, vai ficar bom, mas vai contaminar, aí você vai limpar, sempre ele vai voltar um pouco. Qual que é o procedimento correto? Um técnico, qualificado, experiente, em tempo de, é que fazer a desmontagem, fazer a limpeza, desmontar o capsa, tirar o volante lá por trás, solta essa, essa, a roela plástica aqui, ele vai sair por trás, aí você faz a limpeza da bucha, faz a limpeza do capsa, acabou o problema, entendeu? Então tem que lubrificar, tá ok? Então eu vou fazer uns insertos aí, uma inserção de umas imagens aí no vídeo, e para vocês verem que eu estou falando, não é bobagem, né? E daí depois eu continuo com a explicação no vídeo aí. Vocês viram o material de apoio que eu coloquei no vídeo aí, né? Para explicar sobre a bucha de bronze sinterizada, né? E aí é o seguinte, esse TPDQ aqui eu estou usando só como demonstração para explicar, para pedir para vocês, estou explicando para vocês entendam que o capsa não deve ser lubrificado, não coloquem óleo, aliás, não coloquem óleo em nada do TPDQ, tá? Eu já cheguei a ver vídeo de gente melando o mecanismo todo com o WD, espirrando uma lata de WD lá, você não pode deixar cair nenhuma gota no mecanismo, quanto menos espirrar uma lata toda de WD lá no mecanismo, tá? É, a mão tem que ser feita por um profissional qualificado, experiente, que conheça realmente TPDQ, porque TPDQ não é só eletrônica, que ele tem um mecanismo, então é meio complicado, a pessoa não conhece, né? Que nem eu mesmo, tive que aprender muito sobre o mecanismo, no começo, quando eu comecei nos anos 80, trabalhar com eletrônica, trabalhar com esses equipamentos, eu não gostava de mexer no mecanismo, por quê? Porque você tem que entender como funciona, tem que saber vários detalhes, e aí você não adquire de uma hora para outra, né? Os conhecimentos que você vai aos poucos adquirindo, né? Inclusive eu fiz, alguns anos atrás aí, uns 10 anos atrás, praticamente fiz uma pós-graduação, onde eu optei por fazer matérias, né? Que da área de manutenção, sim, mas que me desse um respaldo na parte que me era fraca, né? Que seria na parte metal-mecânica. Então eu tive matérias de metalurgia, e que me adicionaram muito conhecimento, né? Inclusive, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, mas não estou dizendo que eu sou um experto em metalurgia, em metal-mecânica, nada disso. Mas quanto mais conhecimento você tiver sobre várias áreas, é melhor para o seu trabalho, para compreender aquilo que você está fazendo, né? Então esse tip-deck aqui é um CD 3700 gradiente, que eu vou fazer o restauro ainda, tá? Ele está meio sujo, eu vou fazer a troca do cabeçote, você vai ter que trocar o relopressor, trocar todas as peças, mas ele está todo sujo, ele vai ser ainda limpo. Eu vou fazer a limpeza dele. Então eu só estou usando aqui para explicar aqui, mostrar para vocês as peças aqui do caminho da fita, os componentes do caminho da fita. Então, recapitulando, aqui você tem a cabeça de gravação, cabeça de... Desculpa, cabeça de apagamento, perdão. Primeiro, lado esquerdo, cabeça de apagamento, aí aqui no meio você tem a cabeça de gravação e reprodução, aqui embaixo você tem o relopressor, e aqui você tem o capstan. Tem até... Eu já vejo até técnico falando errado, o cara vai e fala capstan. Tem muito técnico aí que não sabe nem falar o nome das peças, pessoal, imagina se ele entende da manutenção. Se é o capstan, tá? Tá bom? Então eu expliquei para vocês aí por que que você não tem que lubrificar o capstan, tá? Ele já é feito para não receber nenhuma lubrificação. Por quê? Porque você contamina o caminho da fita. Então, se aqui tem que ter um atrito preciso para transportar a fita, você vai e mela ele aqui de olho e ele vai patinar. Tá bom? É uma coisa óbvia, lógico. Então eu vi um vídeo de um rapaz aí uns anos atrás aí, lá nos grupos ridículos lá de Tepidec, lá até saí desse grupo lá na época. O rapaz, além de colocar o óleo aqui no capstan, ele me metia uma furadeira, não sei quantos mil RPM, acoplava a furadeira lá no capstan e tacava a velocidade. Meu Deus, parecia que o capstan saia voando. Eu falei, meu Deus, para que isso? Jesus amado, me poupe. Eu não quero mais ver isso. Aí eu saí do grupo, falei, não tem condição, meu, para que o cara faz o negócio? Aí o que acontece? Tu não vai, as pessoas têm menos conhecimento que ele, então, comparado com elas, o cara é um expert, né? Então a pessoa vai e bate palma com um camarada desse que dá uma informação errada nessa, e dessa na internet. Então, todos esses anos eu deixei quieto, não falei nada, mas agora surgiu, voltou a balha esse assunto aí, e falei, vou falar porque eu já tenho um canal com uma certa penetração aí nesse mundo vintage aí, eu vou então dar uma dica aí para o pessoal, vai ter sempre os idiotas de plantão aí, que vai falar umas bobagens aí, não estou nem aí, mas para quem for realmente, souber fazer uma análise mínima aí, e souber ter alguma capacidade de compreensão, vai ver o que eu estou falando não tem sentido, tá? E não façam isso pessoal, nem se você for técnico, você faz isso, para de fazer isso, você está fazendo errado, tá certo? Bom, eu acho que, já falei até demais, já me estendi demais no assunto, expliquei por que você não pode lubrificar, expliquei que ele é autolubrificante, que ele já tem uma característica que não requer a lubrificação, então não tem por que você lubrificar, e você não pode, porque você estraga o atrito ali, que tem que ter ali no caminho da fita, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês aí, se você gostou, você dá um joinha no vídeo, compartilha com seus amigos, por dois motivos, para que todos conheçam, e consigam, manter, de uma maneira melhor, seus Tepidex, não façam essa burrada de, de, lubrificar o capsa, nem jogar a WD lá dentro do aparelho, no mecanismo principalmente, e se inscrevam no meu canal aí, porque você se inscrevendo, dando seu joinha aí, você ajuda o canal a crescer, e eu posso trazer, mais conhecimento, e mais dicas, conforme o passar do tempo, tá ok? Então, eu agradeço pelo seu joinha aí, se você tiver algum comentário, positivo para fazer aí, também você pode deixar, e compartilhe com seus amigos, que acreditam ainda, que tem que lubrificar, o capsa, tá ok?